Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui na fábrica da Rosine, o Tyler é proprietário aqui da Rosine, grande parceiro, principal parceiro da loja O Acústico, e hoje a gente tá começando uma série aqui de gravar a produção dos instrumentos musicais do nosso parceiro. O primeiro vídeo não poderia ser diferente a não ser da Rosine. E aí pessoal, beleza? Tyler aqui falando. É uma honra receber vocês aí, não. Você e todo mundo do Acústico são parceiros aí há bastante tempo e sempre que você precisar pode contar pra gente aí. Pode vir. Vamos mostrar como é que é a fábrica. Sempre tive a vontade de fazer esse vídeo, né? Porque desde o dia que eu conheci a fábrica, minha visão mudou muito, assim, e isso faz a gente amar mais ainda o produto, vestir mais a camisa, porque o processo é bem trabalhoso mesmo, são diversos processos que vocês vão acompanhar daqui a pouco. E acho que isso é de grande valia pra gente, a indústria nacional, um instrumento fabricado todinho no Brasil. Então acho que isso não tem preço e a gente precisa mostrar esse valor pra vocês. Então Tyler, aproveitando, iniciando esse bate-papo aqui, conta um pouquinho pra gente como tudo começou aí. Tudo começou com meu pai, né? Zé Roberto Rosini, mas foi pura empreendedoria. Ele não toca, eu não toco, a Sene não toca, ninguém da família toca, mas meu pai era representante de áudio. Então ele visitava muita loja de instrumentos musicais pra vender mesa, vender parte de áudio mesmo. E aí uma vez ele tava numa loja tentando fazer a venda e ele começou a procurar loutier que fizesse pandeiro. Aí o sonho dele era fabricar percussão. E aí o cara da loja falou assim, olha, pandeiro eu não sei, mas eu conheço um loutier que tá aí na porta tá tentando vender uns cavaquinhos pra gente, talvez ele te ajude. E era o seu Zé Pereira, que foi um dos fundadores junto com meu pai. Aí ele foi lá conversar com o seu Zé Pereira, aí eles conversaram e tudo mais. Aí meu pai, empreendedor, falou assim, ó, você não tá conseguindo vender esses seus cavaquinhos? Tá, os cavaquinhos aqui que eu vendo pra você. Aí meu pai pegou quatro cavaquinhos com ele, pôs nas cotas e saiu pra vender. Vendeu, voltou, conversou com ele. E aí? Dá mais quatro. Meu rapaz, seu Zé, não, devagar, não consigo produzir tanto. Mais já? É. Meu pai, não, mas assim a gente não vai nem pagar as contas, eu preciso de mais. Aí ele falou, poxa, Zé Roberto, eu sou aposentado, eu não quero mais esse... Aí meu pai falou assim, ah, então vamos fazer o seguinte, eu compro umas máquinas, eu contrato uma turma e você toca o negócio, que eu não sei fabricar, mas você sabe. E eu consigo vender. E aí começou. Ele alugou uma salinha de 30, 40 metros quadrados, colocou umas máquinas, colocou uma turma lá. Aí o seu Zé Pereira começou a fazer e ele começou a vender. Porque um tinha a manhã da produção e o outro a manhã da venda. Da venda, isso aí. Em um ano, eles conseguiram ficar com os quatro andares da onde eles começaram, até lá na Avenida de Mirim. Então era uma garagem, era uma oficina, se não me engano, era um chaveiro. Em um ano, eles cataram os quatro andares lá. E aí cresceu muito rápido. Aí de lá já viemos aqui pro bairro do Limão e aqui a gente tá já há 23 anos já aqui no bairro do Limão. Tyler, conta pra gente, que momento desse processo aí que a Rosine pegou essa proporção, pegou esse nome, mostrou pro mercado mesmo quem é a Rosine? Assim, no começo foi bem difícil. Uma empresa começando, as portas internacionais estavam se abrindo, foi em 95. Então começou aquela onda de importação com demandas muito altas. E meu pai ficou naquela hora, o que eu faço? Eu não vou conseguir brigar com essa quantidade de instrumentos importados que estão entrando no país. Eu não consigo, não tem como. Ele não tinha, né? Por mais que a gente conseguisse uma madeira mais barata, uma mão de obra, não dá pra brigar. E aí ele decidiu, ele falou assim, não, eu não vou brigar, eu vou tentar partir pro lado da qualidade, pro lado do handmade, do feito artesanalmente, de qualidade na mão de obra. E foi difícil. Pra você aceitar uma marca nova, que não tava no mercado, um mercado rodeado de centenárias, né? Que nossas outras marcas brasileiras são centenárias. É muito difícil. Só que foi a decisão certa, que se ele tivesse tentado entrar na briga por preço, na briga por chinês, não ia ter conseguido, né? Não ia sustentar. Foi na contramão do mercado. Na contramão. Poderia parecer que não tava no caminho certo, mas era exatamente o caminho certo. Enquanto a gente tava vendo as grandes trazendo coisas ou saindo pra produzir fora, ele tentando fazer aqui dentro. Então assim, foi um começo difícil, eu falei, ah, foi um crescimento rápido. Foi por causa da que naquele momento existia um espaço muito grande. Por exemplo, o início de tudo foi com um cavaquinho. Todo mundo acha que aqui vinha uma caipira, mas não, foi o cavaquinho. Porque o samba teve um boom nos anos 90, 96, 98, foi um ano muito pagode, muito samba. Então a gente chegou a ter uma produção inteira só de cavaquinho. Eu lembro que naquela época eu trabalhava na produção. Fazia só cavaquinho, fazia 200 cavaquinho no mesmo dia. Esse foi o boom que teve esse espaço, fez a gente crescer. E depois, graças a Deus, a viola caipira entrou. E aí a gente voltou até aquele boom do sertanejo e tal. E aí a viola caipira tocou. Hoje é o violão. O violão é o nosso carro-chefe, quase 70% de toda a nossa produção. Mas foi aí. Depois de 95, acho que até os anos 2000, assim, teve um crescimento e aí depois foi imponer os frutos. Foi legal, sempre se adaptando também, né? Exato. Na época do cavaco, na época da viola. É isso. E agora o violão tá aí arrebentando. É, sempre ouvindo muito músico. Então, ah, como é que eu vou fazer o braço desse instrumento? Eu vou fazer o braço igual a todo mundo? Não, como é que o músico quer? Ah, eu quero um braço mais fino, eu quero um braço mais confortável. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, a gente foi sempre ouvindo muita opinião de fora pra conseguir fazer a produção do jeito que agradasse a mãe. Como é que foi a aceitação do músico mesmo, assim, né? Como você falou, de marcas centenárias, todo mundo já meio que acostumado ali com sua marca preferida. Como que foi a aceitação do músico, até do músico profissional também? Ah, Bruno, eu acho que assim, a gente tem muitos estilos, né, de músicos. Tem muitos jeitos, existem muitas pessoas fiéis a grandes marcas, até hoje. Eu encontro muita resistência ainda. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos músicos, muitos artistas que querem algo novo. E que, de anos pra cá, cada vez mais a valorização do artesanal, a valorização do feito no Brasil. E essa camiseta que a gente sempre vestiu é feita no Brasil, é gerada por brasileiros, empregando brasileiros, e isso tá ganhando. Então, tem muito músico que tá começando a olhar pra uma marca não tão tradicional, e falando, poxa, eu acho que eu mereço uma atenção ali. Talvez não esteja no meu nível, que eu preciso de alguma marca muito famosa e tal, mas tem algo interessante que tá melhorando a cada ano que passa, e eu vejo essa melhoria. Então, tem gente que chega e fala, nossa, eu tive um instrumento de vocês de 10 anos atrás, eu toco no de hoje, é outro instrumento, é outra realidade. Então, é em cima dessa aceitação desse tipo de músico um pouco mais aberto, que tá afim de trabalhar junto, de ver a marca crescer também, que faz o negócio girar. Tem muito músico que gosta disso daí, tem muito músico comprando a ideia, e a gente tá aqui pra trabalhar junto, entendeu? Se um músico dá um feedback pra mim de que o meu instrumento tá precisando de alguma coisa, na hora já passa pra produção, sento numa cadeira lá dentro da produção, e eu falo, vamos ver o porquê que esse músico tá falando isso. Se ele tá falando é porque alguma coisa pode ter, e aí a gente vai trabalhar pra tentar desenvolver isso aí. Legal, essa tensão com o músico desde sempre que... É, desenvolvimento de produtos novos, entendeu? Eu não toco. Então, quando um músico fala, olha, tá faltando um instrumento assim no mercado, pô, isso daí é legal pra gente, a gente já começa a estudar um instrumento novo, é assim que parte um lançamento, alguma coisa assim. É sempre ouvindo o feedback de fora. E lá na Brunão, lá na loja, na ponta, na hora que você tem um relacionamento, como que é a marca, como que é a Rosine na loja, como começou a nossa parceria no começo, quando você começou a trabalhar com a nossa marca, como é que foi? É, legal. A gente trabalha com a Rosine desde o início, né? O acústico nasceu da bateria e produção, e a Rosine foi a nossa primeira marca de instrumentos de corda. Quem me atendeu lá foi o André, que era representante aqui, filho do José Pereira, né? Ele era fundador também. Me deu um atendimento excelente, me explicou tudo da linha, eu também não conhecia direito. A gente conseguiu já entrar na briga comprando um pedido, tinha uma quantidade na época, tinha que comprar uma quantidade X pra ter um desconto legal, a gente já acreditou. E isso foi nem de casa ainda, eu tenho umas fotos lá dos instrumentos na sala. Foi ali que começou, e a Rosine foi o nosso primeiro start, assim, pro que hoje também é o nosso carro-chefe, de que é o violão, né? Então, foi aí que tudo começou, essa parceria com a Rosine. Que legal, que bacana. Faz parte da história. É, com certeza. Inclusive, né, só trabalhava com a Rosine, e aí numa Expo Music, eu conversando com o seu pai, e eu falei pra ele, eu só trabalho com a Rosine, né? A gente lá é especialista em Rosine, eu só quero trabalhar com o Rosine. Aí ele me deu uma dica, né, de empreendedor e falou, não, não faça isso, você tem que ter as outras marcas, né? Você tem que ter o produto pro cliente ter aonde comparar um com o outro, né? E ali ele me abriu a mente de que eu precisava ter outras marcas, eu precisava ter outro leque, né? Pra que a concorrência dentro da loja me ajudasse também em vender o que eu queria, né? O meu foco ali. Pra demonstrar o que você tinha ali. Exato. E eu lembro bastante de vocês em Expo Music, assim, uns estandes bem bonitos, era uma época muito bacana. Tem foto dele que ele tinha um stand, ele não conseguia, o stand inteiro era muito caro, aí ele colocava um tripézinho daqueles que cabem seis instrumentos no cantinho do stand de alguém, pra ele mostrar o instrumento dele, sabe? E ele sozinho, na feira e tal, a gente gosta bastante, sempre participamos de todas as feiras que a gente pode. Nossa, a feira é um perrengue bacana, mas sempre tem umas histórias, né? Demais. Eu faço sempre, desde o começo, sempre quis, na hora que você vê o stand montado, tudo bonito, ninguém imagina, né? Que os tonos da empresa, os instrumentos no ombro, correndo pra cima e pra baixo, assim, pra cima. Falta água no stand, a geladeira que não esquenta, que não esfria. Toda feira tem uma história. Tyler, agora vamos lá, mostra um pouquinho pra gente do processo, da produção aí, incrível, pro pessoal ter uma ideia de quanto é difícil pra que esses instrumentos cheguem nessa qualidade aí, na casa do consumidor final. Vamos, vamos lá, vamos mostrar cada processo, cada detalhe aí, pra turma ver o bom trabalhoso é. Legal. Aqui é a parte da marcenaria, parte de maquinário pesado, que é onde a gente vai fazer o caço distribuído. O caço começa com uma peça de cedro, assim, e vai finalizar como esse daqui, que é um braço de um 12 cordas. Então aqui é onde a gente tem toda a parte de tupias, torras, tupias, toda a parte de maquinário mais pesado, e fica por aqui. aqui a gente tem um estoque intermediário de braços, né? Esses aqui são todos braços de cedro. Aqui nós temos um braço de Tião Carreiro, que é feito de maple. Esse vai ser o braço da Tião Carreiro. Basicamente, os braços da Rosini hoje ainda são todos de cedro, escala ou ébano ou roxinho termotratado, e o de maple da Tião Carreiro. Aqui está sendo colado os leques, né? Com essas prentas a raça, cada leque na sua posição correta, tem um tempo específico para as cartas. Cada modelo de tampo tem o seu gabarito, tem o seu desenho. Viola Tião Carreiro. Aqui é o setor de colagem, a gente chama de colagem, aqui é onde a gente vai preparar as laterais e os fundos dos instrumentos. Então, todo o instrumento laminado vai passar por aqui. Aqui vai fazer a laminação do cavaquinho, essa maior aqui vai fazer do violão clássico, aquela ali faz dos polques e o que for fundo de reto faz nessa prensa. Quando o instrumento aqui vai começar o instrumento, ele vai armar as faixas, colocar os reforços internos, que são os reengrossos, que a gente está fazendo. Então, aqui vai armar o instrumento, vai começar a estrutura do instrumento, aqui que começa a caixa acústica. Nesse lugar a gente está a uma sala aclimatizada, então tem a umidade controlada, todas as tampas maciças ficam aqui, todos os instrumentos maciços são construídos aqui, eles ficam aqui há algum tempo também, para aclimatar nessa umidade. aqui que colocamos os instrumentos, são instrumentos que não foram produzidos, mas não vendeu. Infelizmente, nós não tivemos um ano tão fácil, desde a pandemia, estamos enfrentando alguma dificuldade com vendas, o mercado está um pouco fraco, então, isso foi uma forma que, em vez de demitir, em vez de demitir funcionários, nós continuamos trocando a produção, eles estão armazenados aqui, estão pré-acabados, na hora que precisar, a gente baixa, lixa, dá um verniz, regula ele, está pronto para ir para a loja. Aqui é o setor de filetação, onde a gente abre esse canal aqui na tupia, para poder colar os filetes aqui. Então, cada instrumento tem o seu filete específico. Aí, aqui já está o instrumento com os filetes colados, só falta fazer o acabamento. Aqui é a colagem do braço do instrumento, ele tem os encaixes de acerto, passa a cola e aí faz o encaixe do braço. Aqui é o setor de entrastamento, nós temos as máquinas dedicadas para cada tamanho de instrumento. Essas máquinas vão fazer os cortes exatamente na distância de cada um que precisa, na medida certa, e depois a gente coloca os tratos. Pistola, lixa, pistola. Então, é aplicado seladora, aí passa, seca, vai para a lixa, depois aplica verniz, vai para a lixa. Então, aqui nós temos sequências de lixamento. Aqui é onde nós vamos acertar a pestana do instrumento, colocar a tarraca, as cordas vão ser instaladas e o instrumento vai ficar pronto para ser testado. E aqui é o setor de teste dos instrumentos. Todos os instrumentos, não é amostragem, todos os mesmos vêm para cá, são afinados, são testados, se tiver tudo em ordem, embalados, e daqui estão prontos para ir para o cliente. Bom, depois de todos os instrumentos foram testados, limpos, passa uma fanelinha, código de barras e o certificado de garantia vai no instrumento. E terminando o teste, aqui é a expedição, onde todos os instrumentos são armazenados, cada um na sua categoria, e os pedidos são separados para ir para as lojas. E aí, viu como é fácil fazer um filmão? Tranquilo, né? Gostou do passeio? É isso aí, depois de todo esse processo, os bichinhos ficam prontos para serem tocados aí. Daqui da fábrica para a casa de vocês. E aí, Bruno, gostou da produção? Incrível, muito bom poder mostrar isso para o público do acústico, espero que todo mundo sinta o que a gente sente quando está aqui vendo essa produção de perto. Galera, aproveita aí, siga a Rosine, siga o acústico, deixa o like nesse vídeo e até a próxima. Valeu, pessoal! Valeu!